Governo Timor-Leste na Austrália continua comprometido a metem cooperação bilateral para desenvolvimento da economia na São Rua e o futuro. Maluxira Turma acompanha o pacote informativo e da Conabá visita oficial ao primeiro-ministro na Austrália. Ia lorongnem, fulano fevereiro, tinanri hundruar o anulo recintolo. Primeiro-ministro, Tauro Matandruak, ela visita serviço da HULUG para a Austrália. Durante o loronghade, o de remetem cooperação e a área de desenvolvimento e economia entre Timor-Leste e a Austrália. Ia lorong da HULUG, governo Timor-Leste, liru-russi ministra negócio estrangeiro na cooperação. Adelzeza Magno, o ministro chefe norte, território Austrália. Natácia Fils, assina acordo parceiro estratégico. Nebe Sassin, russi primeiro-ministro, Tauro Matandruak. No ministro do assunto comércio Austrália, Paul Kirby. Afon lorong do irmão, chefe e governo, a equipa desloca russi norte, território Austrália. Para a soro, primeiro-ministro Austrália, António Albanês, pode discutir assunto importante ligado para a relação bilateral na ação urbana. No encontro cortesíamos ao governador geral Austrália, David Harley, e a residência oficial, pode colher com a sua amizade entre Rairoane. Além de ne, chefe e governo participa em cerimônia e lançamento da empresa Horizon Timor. Nebe Sê produtor café Timor e a cidade de Camberra, Austrália. No visita, ba memória Guerra Australiano. E a Camberra, nebe Sê presidência do Conselho Memorial Guerra Australiano, Kim Bisley, no diretor instituição Matt Anderson. E a visita, ne, chefe e governo, a tua agradecimento, ba parceria dia, pa Austrália, durante ne, Liliu e o momento Timor-Leste enfrenta desastre natural. O total estragos quase atingi dolar americano milhão atos tolo hito nulo. O ema la convida, a mutu hat nulo resim. Vigita, ne, e a asunto boa que a me trata. Ida, que a o aproveita do governo no povo Timor-Leste, Amara, agradece a parceria de Bediaclossau, Austrália, Liliu e a momentos de Bediaclossau, Austrália, Liliu e a momentos de Bediaclossau e País retando dificuldades boas. Por exemplo, desastre natural, estetina, voto turmalo em 2020 e 2021. Em 2021, provoca estrago, baracos e retineraio. A destruição é quase atingi 370 milhão de estragos, além de que Ita e Nieme, quase rato no resim, mate. E Austrália, o momento não vai, foi apoiar uma caixa baita em intervenção de Sira operacionais, mas a rogamos o helicóptero para a ajuda do restação baita na população de Sira. E o setor saúde, governo Austrália-Moss, apoio material laboratório, banheira vírus Covid-19 e Itama-Ira, Timor-Leste. E o momento não vai, médico Austrália-Ano Sira, serviço a muito com o médico Timor-Uan, onde atende casos Covid-19 e Ita e Timor-Leste. Timor-Leste-Moss, sim o apoio vacinação, Rússia-Austrália, a muito milhão do aponto Rito, composto Rússia e vacina AstraZeneca-Milhão-Ida-Ponto-Lima, no Pfizer-Milhão-Ida-Ponto-Rua. Sira, até nem quando Covid-19 está em Itana-Rain, nem laboratório não se tem. Sira, ajuda lá e set up. Laboratório Itana-Rain, equipa Sira, serviço o Itana-M, tem o profissional Sira, prepara Itana-Milhão-Ida-Ponto-Lima, prontidão, não é? Para se enfrentar desafio, não é? Além do que, só a Austrália, Itacimo, 2.7 milhões de vacinas. AstraZeneca, 1.5 milhões, Pfizer, 1.2 milhões. Para vacina, isso não é uma sira, para depois evitar desastres para o outro. Durante a visita oficial, o primeiro-ministro Mós escolhia quando a cooperação e a área de desenvolvimento de infraestrutura na economia entre a nação Androa. Tawur Matandroa-Kateten, Austrália, a União Europeia apoia o orçamento significativo de Rússia e Fundo para Orçamento Geral do Estado, onde financia o programa no projeto Sira-Ira-Timor-Leste. Tinha nível de cooperação na área de desenvolvimento de infraestruturas de desenvolvimento econômico e itinerário. Austrália ou União Europeia e o país de Rússia apoia o orçamento para e itinerário. Apoio fundos diretamente vai ter orçamento geral do Estado. Quando o país Sira-Halo-Anesané nem significa que Sira confia e tem esse sistema. Não é? transparência e tem responsabilização para recursos que tem, mas ainda não é? E temos simulcinação para o Sira-Sira. e então o Sira-Halo-Anesané e o Sira-Halo-Anesané estratégico que também impacta no longo prazo e não está a realça todo. E aí é o aeroporto e o aeroporto internacional e tem Austrália nos ajuda ao financiamento do projeto que é o boludiano o projeto ou a importância a longo prazo uma importância estratégica. e o apoio técnico e o apoio financeiro para a fibra ótica e o processo é o aeroporto. E o aeroporto para reforçar o sistema e o aeroporto de comunicação é o nosso possibilidade que a Austrália é o estudo com uma possibilidade para determinar a possibilidade do aeroporto e o aeroporto de telecomunicações e o aeroporto da UR matandrua cateten Timor-Leste precisa preparar de dia que Timor-Uan cira também a Austrália na coloque para o cidadão Timor-Uan deve acarar o serviço e a área de exploração e na eletricista agricultura no canalizador. do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto portanto cira não beijou skill nem dia logo a oportunidade para cair jovem cira belé ó ba cita bote cira areia e tania desemprego e todo o que é 11% foi nela o levantamento nesta turma em 9,6% mas nela descida nesta turma e oitura a luz então isso será o que é que nação raci que será o que é que para o emprego então não é forma e não mas além de a empresa baraca é indústria e eu espero que cria condições de ambiente para atrair a ser não mais e aspecto selo chefe guberno coniomólogo colia conabá diversificação econômica oportunidade primeiro ministro levanta conabá desenvolvimento proxeto grita sandrais no oinsa processo atudada mais timor também precisa consenso entre na sandra também menabal irritasse timor no balão irritasse australia coniomólogo de ser com amém coliano levanta sua excelência o primeiro ministro o que tem great sunrise primeiro segundo opção Opção de rua, ou para a Austrália, ou para a Timor. Mas a gente tem que ter tratado de rua. Quando a gente tem um local de negociações, a gente tem que ter uma de Timor, mas a gente tem que ter cuidado. Também a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com a vizinha, a gente tem que ter cuidado com a vizinha, e a gente tem que ter cuidado com a vizinha. Mas quando a gente tem que terlacuado, a gente tem que ter cuidado com a vizinha. Mas a gente tem que ter cuidado com a vizinha. A gente tem que ter cuidado com a vizinha. Segui governos sublimina, da unha Timor-Leste depende de 5 fundos petrolíferos, nem é for risco da Timor e retina sanulou. Também cada tinta goberno 40 dolar americano bilionrua pode alcançar programa prioritario nem é o governo do estado tração. E tem que ter cuidado com a vizinha. O risco da Timor agora depende do fundo petrolífero. E cada tinta, tem que ter 2 bilhões de dólares. Se tem que ter cuidado com a vizinha, em 2034, tem que ter cuidado com a vizinha. E então, o Ita-Russu apoia, e não é bem que isso aconteça. E não é bem que isso aconteça. Para não é bem que isso aconteça, significa que a Austrália do Timor-Leste tem que ser vício, uma casa, para que a igreja de São Rajne, realmente tem o tempo para explorar. Visita, trabalho, primeiro-ministro, a Austrália, acompanha o ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelziza Magno, embaixador Timor-Leste e a Austrália, Inês Almeida, embaixador Austrália e a Timor-Leste, Bill Castelo, inclui membro de delegação oficial, Cira Cego. Alexandre dos Santos, RTTL. Atau reta informação factuais não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec. ative o botão de notificação. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí